Disponibilizou agora a carinha, né vim? Olha só, remake 4 Dá uma olhada lá pra conferir? Vale a pena, vale a pena. Obrigado pela presença. Vamos jogar mais uma partida fake. Meu som aqui né, acho que tá durando até mais do que tá? Não apareceu nem o negócio do último pinguinho, tá ligado? Mas tá miando. Tá miando. Tem que carregar todo dia mesmo, véi. Tem que carregar todo dia mesmo, véi. Mas tá durando, tá durando, Ivan. Ivan, vou jogar só essa agora, tá? Vou colocar uma skin pra dar mais palo agora. Ah, mudou o menu do... Ah, não, mas mudou o menu aqui das skins. Tu botou a squad agora, né? Tu botou a squad e foi aí, Ivan. Não, vim que é dura, né mano? Ficou bem ali, mas... Não, na realidade os caras já estavam posicionados nas casas, né? Não fechasse aí. Ô Ivan, tu botou a squad e foi eu não. Ele já tava com cobre. Mano, tu botou a squad e foi eu não. Ficou bem ali. Não, coloquei trio, falei. Tu botou certo? Não, ele perguntou se eu coloquei squad. Não, falei trio mesmo. Ei, Ivan, vou jogar só essa. Tá a saideira, vamos ganhar ela. Tem, tem. Com certeza. Vamos, vamos tentar. Com certeza. Tenta não, a gente vai ganhar, rapaz. Tenta não, a gente vai ganhar. Quem é meu campeão? Ah, fechou quarteto mesmo, ô merda. Quem é meu campeão? Tá então, eu saí da tela, eu puxei pra sair, eu coloquei pra iniciar, mano. É pra tá no trio, né? É pra sair, eu coloquei pra iniciar, mano. É pra tá no trio, né? Jogo, bugado da porra, mano. Jogo, bugado da porra, mano. Jogo, bugado da porra, mano. Vamos dar uma bazucada pra lá. Vamos dar uma bazucada pra lá. Tão da terrível, chegando! Ele ficou na boca. Vamos lá, chegando. Falma na boca. Esse é meu amigo, em paz! Dessa, me agradeço, valeu? Ai, depois me agradeço! O cara tava tendo em tu, mano. É, nossa, foda, nossa, eu vi que você matou ele. Ai eu batei, ele, ai meu cara falou assim, depois você me agradece! Ai, eu matei. Eu matei um cara, ontem o cara falou assim, oh seu comédia, eu falei, comédia é você mano, aí eu acho que não vou mais recetar esse vídeo porque eu eduquei ele, lembra que eu falei pra você? Eu saí de frente com o cara, arruchei ele, deixou que ele ia me matar, eu arrachei, aí ele falou, ai seu comédia, eu falei, comédia é você mano. Uma loja, uma loja, olha o cara O que é os suprimentos? Isso ai é bom Isso ai é bom Aqui dá pra fazer uma grana ai Tá pra gastar uma loja bem aqui Dá pra fazer uma grana ai Não dá pra gastar uma loja bem aqui pertinho Acho que tá no caixa não, lá tem um mano Não sei lá não Tem um mano Duas caixas de suprimentos foram asseguradas Falta uma, pega uma ai galera Falta uma, pega uma ai Pode prestar ganhar dinheiro também Pode prestar ganhar dinheiro também Meu Deus Vamos juntar o dinheiro pra 6, 4, 10, 11, 15, 14, 17 A gente tá só nas 3 aqui né Tem um quarto né Quarto aleatório Não, quarto aleatório fala na frente Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, é Ah é Tava em tu mano, que era tio mano Ah é Tava em tu mano, que era tio mano Vamos na loja Isso vai fazer com que você vai ganhar uma depois Ah, é, o Marcelo foi sozinho O Marcelo foi sozinho O Marcelo foi buscar outra sozinha Ué, vai pra loja Marcelo Vai pra loja Marcelo Vai pra loja Marcelo Vamos, vamos Vamos pegar mais dinheiro Quem ele leva vocês Ah é O Marcelo foi sozinho buscar a caixa e folda O Marcelo foi sozinho buscar a caixa e folda É, o dinheiro já tem Ué, ter risco os orgens né Põe 서류ha vai comprar é a caixa nem vou soltar la É, vai comprar é a caixa nem vou soltarla Cara Charles Derrubei ele aqui, agora eu não sei o que é os amigos dele Derrubei ele aqui, agora eu não sei o que é os amigos dele Deixa eu só voltar com a outra longe Deixa eu só voltar com a outra longe Derrubei ele aqui os amiguinhos vai vindo Derrubei ele aqui os amiguinhos vai vindo Aí já tá acabando Que levanta aí vai Que levanta aí vai O dinheiro tá aqui na loja Hã? O dinheiro tá aqui na loja Hã? Hã? Ah, o Zequatinha Tem que ter o Zequatinha né E aí E aí O rasga-bucha atirou no IP É, falta dinheiro É, eu morri ali com quase 2 mil Falta dinheiro Ó, ó, corta E aí E aí Cadê o dinheiro? Ah, eles vão perder o dinheiro Ah, tem uns fetos aqui Eu peguei os dois caras aqui Peraí, tá faltando aí Fizendo uma verdadeira Falta pouquinho, cara Ah, não, eu tenho Ah, não, eu tenho Cadê a loja? Volta, Milão, Milão tá aqui Joga aqui Pegando Eu não joguei pra pegar uma munição se tiver Cacho de munição tem Ah, então boa Jogou aonde? Jogou aonde? Jogou aonde? Aqui Pegar Ícaros pra ver Pegar Ícaros pra ver Pegar Ícaros pra ver Agora ele tem munição Tem munição Tem caixa de placa aqui Tem caixa de placa aqui Peguei mesmo Tem caixa de placa, Kai Dormiu, dormiu Dormiu, dormiu Dormiu, dormiu Ah, explodiu, não deu tempo de eu pegar a munição Ah, eu falei pra pegar até eu comprar a caixa Não, eu não tava enxergando, mano Não, eu não tava enxergando, mano Não pega nada 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 Vamos ver o cara de longe assim Deixa eu dar o primeiro tiro Desculpa aí Não, não, tranquilo Caramba, não é bronca não Caramba, não é bronca não Ó, caixa de placa aqui É esse aqui ó A gente interceptou a rede inimiga Acha as mudações de transmissão deles Pegue inteligente antes que derrubem a gente Ela tá vendo a casa ali Ela tá vendo a casa ali É Deixa eu pegar a casa ali Bota aí seu saco Você não vai não ter escrito nada Você pode filmar o município O cara, olha! Vamo pra ele dentro da casa aqui, galera. É bot aqui, vamo matar. É bot aqui, vamo matar. Ele fica tirando a boca da gente. Oficiais. O guardinho aqui? Não é. Vai dar um xixizinho pra nós. Mateu aqui, cadê vocês time? Tem um squad aqui. Tô segura, vim da casa. Vem da casa aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Esse reizinho de novo, ele é de pé do reizinho. Ele gosta, vem um reizinho. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Volta pro dentro, vai. Tá vindo mais volta. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Não vai matar eu não, o seu nome. Vou chegar aqui, vou chegar aqui. Vou chegar aqui. Aí, acabou, já era. Calma, gente. Calma, gente. Com a ajuda de todos, tem um lugar rapidinho. Tem um lugar rapidinho. Porra, velho. Tô maluco tanto, velho. Tá da emoção. Maluquete, maluquete. O Rasgabush tá lá na frente. Rasgabush tá lá na frente. Rasgabush. Ele já tá indo lá pra pegar o outro contrato. Vamo lá. Pega lá, abre seu computador aí. Aqui tem volta. Aqui tem volta. Ó, as costas, as costas, as costas, as costas pra dentro. Tá bem, tá bem. Tá bem. Tá bem. Vamo sim lá, ó. Vamo sim lá. Que susto, mano. Traz da torre. Traz da torre. Calma. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Matou, acabou? Matou, acabou? Não, tem mais aí, cara. Tô morto. Calma aí. Ó, caixa de, caixa aqui. Aqui ouua, caixa de, caixa de... Alvesiu a caixa de bala. 留 na caixa de bala. Olha a caixa aqui. Ó. La caixa aqui. Vai pegar ai. Ora eu peguei. Imeixori, peguei. Imeixori, saveup, peguei. Imeixori. Toquei outra. Voltei pra matar o palco, não tá? Não, mas tem mais um. Mexione. Vambora. Ó, coincidental, cosas. Monta inimigo, é atrás da caixa d'água ali, ó RPKzinha vai... Vai arrontar essa caixa de presente, mano Acho que sumiu, hein Já peguei, já peguei A tela tá marcada ali Ó o cara, ele marquei, ó o cara, ele marquei Tirei a placa Tirei a placa Ae Derrouvei, derrouvei, derrubou Mais uma finaliza Finalizei Finalizei Boa Ah, Snap aqui canta, meu amigo Ah, Snap aqui canta, meu amigo Esse presente eu já peguei Esse presente eu já peguei, tá bugado É, tá bugado É, tá bugado Cara, caiu comigo, galera, vira comigo, galera, vira aqui Ele aqui Ele aqui Tá comigo Tá comigo Tá aqui, senhor, do telhado Tá aqui, senhor, do telhado Tá com um inimigo Porra Batacanagem, porra Boa, boa Marroco Mataram ele, até ser no telhado No meu corpo Já matei, já matei Eu vou pegar minhas armazen Guarde aí Vem, vem pegar Valeu, valeu Pô, velho Ele caiu e veio pra porrada, velho Eu da minha tira, tava com a snap na mão Ah, tem medo lá na cárona, vai ver lá Tem um cara caindo aqui, ah Pega as municões ai também Cuidado! 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 Cuidado de manis? Cuidado de manis? Cuidado de manis? Cuidado de manis? Cuidado de manis! Cuidado de manis! Cuidado de manis! A gente vai acompanhar aqui ó Da parte aqui ó Olha lá. Nossa, ele caiu lá. Tem uma treta. Isso. Isso. Nossa, não tem coisa. Ele quer ir buscar perto. Vai pela primeira vez ouvir. Não tem ninguém que puxar. Caralho. Caralho. Aqui. Aqui, ó. Olha o Zeca minha. Mata esse mano aí, Marcelo. Zeca minha. Juro que eu achei que era em vocês, tá ligado? Chegou aí, chegou. Debaro que ele chegou, hein? Tem que pegar as coisas aqui. Tá safe, hein? Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Ah, um sniper lá morreu. Olha lá, ó. Tem um cara ali, ó. Tá saindo na casa errada. Vem cá, menino. Vem aqui na escada, vem aqui na escada. Já entrei, tá saindo. Tem um sniper lá na casa. Tem um sniper lá na casa aí, pessoal. Valeu. Granada aí, granada aí, granada aí. Tá matando o granado de volta. Sangam. Boa. Um sniper lá nó nunca. Caralho! Que saiu da!!! NÓ SEGRADE! Não tá uns granados em porta do céu! ApDSRA private. Derrabei ele. Bora, bora, bora! Bora puxar eles. oke ط waiting, daí você morreu! O meu time é dinamite, esse meu time é dinamite O meu guys, o meu guys Boa, boa, boa O meu guys, o meu guys Não, cadê a arma? Cadê, cadê a arma? Ó o guys, ó o gama Tô ligando Tô sem placa, velho Ah, não era essa, não era Final, hein galera Boa Boa Dá pra comprar As costas, dá pra comprar o rasgabuxo, hein Se não tiver Só aí Mas tem alguma loja aí? Tá, eu não sei, eu não demato ainda Tem Ah, costa Entra aqui, ó, consegue entrar aqui, ó Entra aqui, ó Já levantei Não tô indo, Ivan Ivan tô indo Ivan, eu entrei Entra, 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 entra pra dentro que eu vou fechar a porta Entra pra dentro, entra pra dentro Nossa Senhora Cadê? Ali é o cara, consegue entrar, o Marcelo tá mais longe Pera aí, gente Mas tá bem O cara tem que se acolher pra mim Eu tô de máscara, eu tô de máscara Eu tô de máscara também Tá um malato É o cara aqui O cara caiu, o cara caiu, o cara caiu O cara caiu, mata ele Ah, voando em breve Tá de longe lá, valeu Sente, nego, estão perando, não perando O cara olhou pra trás e viu no E2, velho Maldito Vai lá, gente, tô sentindo com vocês aí Ah, o parceiro vai voltar O parceiro vai voltar Eu acho Eu acho O Marcelo, ó, ele parece um outro Não, eu tô morto já Não, tá dando a contagem ali, ó Ah, mas tá bugado A contagem tava 3, 2, 1 e zerou É, eu sei, chama É, eu sei, chama Deixa comigo Deixa comigo Eu sou Stealth Eu sou Stealth Você é, eu já vi Os Vitória Solos falando Deixa eu ouvir, deixa eu só ouvir Deixa eu só ouvir Tem quantos vivos? Liga, meu filho é foda Tem quantos vivos? 6, 5 agora Uuuu Ivan, eu preciso desse vídeo Se eu pudesse, eu passava esse vídeo pra você, cara Não, eu vou flipar aqui Eu vou flipar, Ivan Vai, eu vou flipar, Ivan Vai, eu vou flipar Vai, eu vou flipar Mano, eu tinha 2 vivos Mano, você se sacanagem Eu tenho quantos vivos? Tinha 2, pô Eu amei Vai, eu vou flipar Ai, Ivan Tem 5 Quem falou que tem 5 Quem falou que tem 5 Sai, cara Sai, cara Ai, eu lembro assim Não, eu vou flipar, Ivan Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ó, ó, Marcelo fornecedor Marcelo fornecedor Vamo ver Vamo ver Vamo ver O comando O comando O comando Objetivo da equipe Rasgabucho 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 É, mano E o Ivan Olha o oportunista Eu tô é oportunista mesmo, hein, Ivan Ei, cara Falou que quer ganhar Ganhar com medo Criando aí, Ivan Criando 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 Pá, meu querido Esse aqui Vou postar, meu amigo Vou flipar agora Vou postar agora Vou postar agora Vou botar, joguei Fui, é, venci O Win com o Ivan Gamer Falou que ia ganhar Eu falei que era saideira A gente ia ganhar Eu falei que era saideira A gente ia ganhar Saiu, né, Ivan Falei, Ivan Vou ter que sair aí Boa noite Vamos sair com isso amanhã, valeu